Ué, eu tava lá na, eu tava lá na, lá na esquerda, eu não fiquei sabendo hoje, se eu não tivesse que falar melhor. Aê, greve no geral aí ó, greve não, terrorismo, rebelião aí. Aê? Ah não, não filmar ninguém não, rapaz. Só que você estralar. Aê, o chefe da quadrilha aí ó. Ele vai lá isso cara, bicho, é ruim. Busco queimado, olha lá. Tem que ficar cuidando de um espião, bicho. Sai lá pra não, ele tá lá. Tem que ir onde é o quarto, ele escuro dentro. Ele é do quarto. Se ficar que estiver na rua, que ligar pra cá, ninguém atende não. Cara, é doido mesmo, hein. Até é doido, rapaz. Cara, é doido mesmo. Os caras tão loucos. Cara, é doido mesmo. Olha os polos que eu vou achar. Ô, fala aí, você. Então, os caras, já pararam, já pararam, já pararam, já pararam aí. Aí, foi. Já era, pô. Agora, você ainda foi mentudo. Ficara, por lá. Ó, vem lá, os caras dentro da rua. Pararam, não, 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 bicho. Atende, pô. O carro tá doido mesmo, bicho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vinha pra cá, tem a gente de manhã, tem uns quinta aí. Que lindo. Rapaz, atende os caras. Ficara, não, bicho. Não, não, bicho. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. É a cara de abismação aí. Ei, fala alguma coisa deles. Já tá cara lá, já foi, já tá falando de uma ruim já. Olha aí, um sobrevivente, é um sobrevivente. Agora é isso aí, eu vou botar um sobrevivente também. O nosso é pegar muita fumaça, o cara nem vai lá botar fogo, tá ligado? Tá fumaceiro em cima mesmo. Mas eu não voto, eu não voto no meu quarto não. É, tem bota, tem dois. Nós paramos, eu daqui pra ele ir embora. Eu não sei o que te manda. É bom, rapaz. Que jeito que vem, nós temos que levar, que nada. Agora, a gente tem que tomar uma da rua. Nós estamos a mecer agora da cama, rapaz. Onde a cama botar nós? Rapaz, na vila tem casa, eu na vila tem muita casa. Vai todo mundo para a vila. Ei! O que os caras estão correndo para lá? O que os caras estão correndo para lá? Aí, hã? O que que está acontecendo? Oxe, ali eles estão indo para o copo sujo ali, ó. Aí vamos para o... Dali já dá para ir embora. Vai a pé, vamos para o... Lá para a avenida, lá para a BR lá, ó. Vamos para o lado, porque ele vai bater aí para cá, ó. Para que é, por aqui é mais perto do que descer aí, pelo pioneiro. É, mais perto dele, né? É. Rapaz, vamos sair daqui, porque aqui vai ficar ruim depois para nós, hein? Vai vir a porta, tá calma. Não, vai a barra, para lá. Vai que é 500 pontos, uma... Uma bateria não tem nem... Nem 4 milímetros. É bateria ruim? É, vai ser errado. Olha lá, barra. Olha aí, as chamas aí. Nós. Ah, se eu vender, você só filmar para o Jornal Nacional. É tudo, eu vou falar. O barra que ele já está em chamas. A altura da labareda de fogo, rapaz. Isso aqui é o verdadeiro vandalismo. Olha lá, olha lá um sobrevivente lá, ó. Pé da chama catando tudo o que restou dele aí. Dá para vocês ver aí na filmagem. Nunca vi tal coisa. Olha ele voltando, olha ele voltando para pegar o que restou. Olha ele voltando. Olha ele voltando. Olha ele voltando. Horrível, horrível. Isso aqui é uma situação insustentável. Vejam Isso aqui parece uma guerra Quero saber agora Onde é que vão nos colocar Por causa de muitos Por causa de poucos Muitos pagam Horrível, horrível Olha a altura dessas chamas Tá parouf, cadê aqui, ó? Não é pensado, gente.